Fala galera, aqui é o Cass e estamos aqui no episódio número 10 da nossa série Warcraft E peraí que... não, errei a série, vou tentar aqui de novo Então, fala galera, aqui é o Cass e estamos aqui no episódio número 1 da nossa nova série no canal Que por enquanto não tem nome, porém cara, é importante aqui É uma série multiplayer com mods que estavam pedindo bastante, bastante E finalmente a gente tá aqui com uma série que tem 4 youtubers e um quadrilhão de mods, cara Tem aqui 114 páginas de item, ou seja, são, eu acho que eu não me engano, mais de 100 mods É muita, muita coisa Então, série multiplayer com mods, maravilha E eu espero que vocês gostem bastante da nova série aqui no canal Que eu, se tivesse Facebook agora, vocês estariam vendo que eu tô com um sorriso de um lado pro outro Porque gravar a survival sozinho é da hora, porque Minecraft é um jogo muito da hora Só gravar com os amiguinhos é muito mais legal Então, primeira coisa muito importante, o canal de todos os participantes que por enquanto são 3 Só que a gente tá querendo chamar a gente aqui pra série Vou botar na descrição, e principalmente o Thais, galera Porque foi ele que fez aqui o modpack também, o servidor Então, já queria agradecer aqui a ele também Quem puder, na página no canal dele Porque o cara fez aqui a série E eu não sei o que é isso Ok, então bora só ver o que que tem Eu não sei o que foi isso, cara Porém, então, todo mundo aí já dá passeio no canal do Thais Porque ele fez aqui o servidor, então muito obrigado E também, se alguém souber que desgrama que esses Pé de galinha que tá empurrando a gente Por favor, comenta aqui Deu medo Como a discussão do episódio número 1 de uma nova série Queria começar aqui conversando um pouquinho com vocês Sobre como que vai funcionar aqui a parada E também, explicando como é que vai ser Todo o funcionamento aqui da série, né Pra começar, a gente podia pegar aqui um pouquinho madeirola Porque pegar a lenha vai ser muito importante Então, cara Aqui é uma série com, se eu não me engano São mais de 135 mods Acho que são 135 exatamente Então, como tem tanto mod, galera, aqui Meio que eu e os outros youtubers Dizemos que cada um vai explorar um mod Pra não poder ficar meio que muito separado Eu acredito que cada entubiu vai estar explorando um específico Até porque se todo mundo focasse só um Poderia ficar um pouco meio monótono Então, cara, já queria começar bem pra vocês Que comentar aí embaixo qual mod que a gente pode seguir, velho Porque são 135 mods pra caramba A gente tem pra cá, por exemplo, o Ice in Fire Que meio que esse eu não queria explorar Porque a gente tá já fazendo ele na série do Warcraft Então meio que fica um pouco sem graça Então, eu pensei de poder explorar um mod que não tem lá na série Que aqui tem realmente os mods que são muito cabulosos Que eu nem faço a menor ideia do que eles fazem Por exemplo, pra cá tem esse aqui Que é o Reliquary Então a gente faz umas poção cabulosa Pra cá tem, se eu não me engano, tem os mods mais técnicos De tipo de coisa, Redstone avançada Então, parada bem legal Pra quem acompanha o canal que já sabe Que eu gosto bastante de Redstone Então a gente pode fazer umas farm cabulosas Com as paradas aqui que tem Acho que seria bem interessante Então, vou deixar todos os mods aí na descrição do vídeo E vocês podem já comentar qual as preferem que a gente explore aqui Lembrando que o Ice in Fire Isso é muito legal Porque a gente já tá explorando a série do Warcraft E também a gente pensou em fazer Como se fosse uma cidade aqui na série, cara A gente vai fazer Cada youtuber vai ter sua base separada Em um lugar que escolher Então, por exemplo, a gente pode fazer qualquer bioma que a gente quiser Só que a gente decidiu que lá no Spawner Naquela vilinha que a gente acabou de aparecer ali Que tem uns pés de galinha do Team Uso Vai ser como se fosse cidade central Que a gente pode fazer nossa loja E a gente pode trocar nos vídeos com os outros youtubers, né? Até porque a gente vai explorar um mod que eles não vão E vice-versa Então, a gente pode conseguir uma paradinha Do mod antes que vocês voltarem aí Eles conseguirem de outro A gente fazer a troca Que ia ser bem interessante, né? Então vai ser esse esqueminha aí de troca Bem legal Tem aqui já um pouquinho de madeira A gente pode já fazer um craftação Inclusive, tem um cara aqui online Bora mandar opa pra ele Beleza Então, tem aqui já 17 madeira A gente pode pegar aqui Craftar tudo Menos que a gente acabou de pegar Então, ok A gente pegar a crafting table Fazer um pouquinho mais de chique A gente deve começar agora, eu acho A fazer picareta, é claro E também pegar um pouco mais de pedra Então, basicamente vai ser o princípio da série Eu espero bastante que vocês gostem Porque eu tô gostando bastante De gravar aqui em multiplayer Faz tempo que a gente tem uma série assim no canal A gente nunca teve multiplayer com mods Então Beleza Tá aqui já o cara Dá oi pra ele Ele dá aqui uma poção pra gente Diamond Sight Mano Por favor, não seja estrolagem, véi Então, ok Toma aqui essa poção E Diamond Sight Será que a gente consegue ver no escuro, mano? Mandar aqui um valeu pra ele Então, bora começar aqui Já pegando um pouquinho de pedra Pra gente poder minerar Porque ele falou aqui Que essa poção que ele deu pra gente Dá um negócio legal pra mineração Então a gente tem que fazer aqui as coisas rápidas Porque ela tem efeito Só de mais 4 minutos Pegar aqui É o que a gente pode estar fazendo agora Uma Picaretola um pouquinho melhor Tem a machada E também, é claro O mais importante de tudo Uma espada, véi Porque como eu falei Aqui tem 135 mods A maioria dele Eu não faço a menor ideia Do que adiciona Então Deve ter uns bichos Eram cabulosos, cara A gente tem que tomar cuidado aqui Pra poder Não morrer, né? Também ver se a gente consegue Achar um pouco de comida Quando a gente procura pela caverna E última coisa, galera É Pra vocês que estão acompanhando aqui no canal Vocês estão obrigados Que a gente está aqui Numa outra série de survival também Warcraft Por sinal Ela é muito bacana Então Meio que Vocês podem estar se perguntando Como é que a gente vai fazer aqui As duas séries, né? Eu estava pensando A gente poder fazer Uma semana Um episódio de Warcraft Uma semana dessa aqui Que a gente tem que decidir o nome ainda Então Isso fica legal Eu vou ver se eu consigo também Trazer duas vezes Dois episódios por semana Um de cada Acho que seria bem interessante Então Poder fazer Toda semana Tem episódio de cada série Vai ser legal Tem que ver se eu posso gravar, né? Que vai ser meio complicado Porém Tem que tentar Então aqui A gente tem que estar vendo Se a gente consegue achar Um carvãozinho Pra poder fazer umas tochas, véi Bom Pra poder acelerar aqui um pouquinho O processo Dessa a gente podia pegar aqui Umas oito pedrinhas Pra poder fazer uma fornalha Talvez fazer um carvão vegetal mesmo Vamos pra cá Oito Beleza Fornalha Por sinal que também tem As fornalha cabulosona No modo Better Fund Que a gente tem que fazer depois Só que por enquanto Vamos com a básica mesmo A gente pega aqui Um pouco de madeira Pra não perder tempo Hoje não perder o efeito Bora já colocar Essas três pra cá Ok Enquanto isso Tem um pouquinho mais De madeirinha Pra poder fazer Bastante carvão Aqui ó Mais nove A gente pode colocar aqui Temos seis Vai dar sete Doze Dá pra fazer Se eu não me engano Quarenta e oito Tocha Bastante coisa Vamos aqui já um pouco Então a gente pode já Começar a explorar aqui dentro Ver o que tem Isso aqui ó Vinte e um ore A gente não pode pegar Tem que ser diamante Porém o que a gente pode pegar É ferro cara Então beleza Pega aqui pra cá São Tem um pouco mais Pouco pra trás Bom A gente pode já fazer Alguma picaretinha de ferro Vai ajudar bastante É uma espalda E vai sobrar Pra poder fazer uma pá Só que Bom A gente tem que guardar Pra fazer armadura Porque lembrando que Tem um 35 mod Certeza que vai ter Alguns Bichando Brabíssimo Lá embaixo Podemos até já Tirar aqui Pegar o nosso carvão Colocar só um Pra poder fazer o A cozimento ali Do nosso ferro Temos já também Agora um pouco mais de tocha Nove Depois a gente pode fazer mais Quando a gente achar Algum carvão menos Um carvão que não seja Vegetal né Porque Bom A gente tem muito e pouca madeira Tem que fazer aqui Umas economias Dando essas paradas A gente tem minérios de cobre Que se eu não me engano Ele faz umas paradas Bem interessantes Cara Só que A gente realmente tem que fazer Essa parada de ferro agora Porque a gente não Não tem muito Também eu não sei Quais minérios São mais valiosos Então eu posso por exemplo Fazer um negócio aqui De uma bota de cobre Porque isso vai acabar valendo bastante Poder fazer um Falar algum sistema da hora Acabar que a gente desperdiçar ele né Então Beleza Vamos pra cá Só esperar cozinhar mais Três ferrinhos Pra poder fazer a Picaria ter espada Pelo menos Pronto Cinco pra cá Então a gente pode colocar aqui Dois Um Agora vem aqui em cima Ferro Pra não ter mais espada E galera É o seguinte Como a gente vai fazer aqui Uma cidade Meio que Pra gente poder trocar Coisas Dois participantes Da série Eu acho Seria bem legal A gente poder voltar Fazer a farm né Que faz o tempo Que a gente não faz farm No canal Só que Pra gente conseguir aqui Bastante coisa Seria bem interessante Poder fazer uma farm Talvez de diamante Tanto morte A gente consegue fazer uma farm Que não daria como Fazer no vanilla Então Seria bem interessante Poder fazer umas Negócio cabuloso Um pouquinho mais de ferro Pra cá Tinha que pegar Tapeca véi Ok Depois dos pés de galinha Em uso Nada mais me assusta Nesse vídeo Ficar pra cá Beleza Então um pouquinho de flint De cheiro também Talvez deve ser útil Duas Beleza Então Ok Conseguimos pegar Mais ferro Mas aparentemente Aquela caverna acabou Então a gente tem que estar achando uma outra A gente achou aqui um Um veado Bora matar Beleza Matamos aqui o Bambi Ele dá Três carnes de De cevo Bem interessante Também duas Duas aqui Dois couro Isso aqui é o que mano Ovo de galinha Bora pegar véi Talvez tanto mole Que talvez tem como fazer Um zomelete Bacana com isso aqui Beleza Então Eu acho que a gente poder Explorar um pouco mais Essas cavernas A gente vai pegar comida Porque a gente está ficando aqui Já com fome E bom Se a gente ficar baixando Pra ir um Um ogro cabuloso Aí Enfrentar ele com Fome Vai ser complicado Então bora Matar esses aqui Esses Peru Beleza Matamos Daqui mais carne Vamos ver Vamos ver Vamos ver se a gente Conseguir achar Só um pouquinho Mais Outro pra cá Chablau Opa Pra cá tem uma ravina Então com certeza A gente vai ter que entrar ali Só que primeiro A gente pode aproveitar Ver aqui um do Acho que não tem mais carvão Então a gente pode primeiro Cozinhar aqui nossa Picaretinha Cozinhar nossas Carninhas de viado E também de peru Pra gente poder entrar ali Com um pouquinho de comida Estou aqui Olhando pra cá Já dá pra ver ali Ferro Infério que é do Modo Mitchell & Couture E aquilo ali Que eu Quero acreditar Que é um diamante Porém eu não vou Poder não ficar decepcionado Depois Então beleza Temos já aqui Uma carninha de cebo Pega aqui um pouco Mais de madeira mesmo A gente pode já comer Enquanto vai cozinhando A gente pode também Estar aproveitando Poder pegar um pouco Mais de madeira Porque é bom A gente pode entrar Na caverna Um pouco mais preparado E também Pra gente conseguir fazer Algum abril aqui Nesse episódio Não sei na sua casa fixa Porém É um carro fofinho Pra gente poder dormir Aconchegante É bem importante Então pega aqui Toda madeira de Maple Que a gente conseguir Pra pegar 28 E aqui tá Nossa última Última carninha Prontinha Então A gente pode aproveitar Pra poder jantar Na caverna E ficou de manhã Então Ah Aparentemente Quando tem 50% Da galera do servidor Dormindo Já amanhece Bem da hora isso Então Aqui a gente pode Estar entrando Pra cá E se a gente consegue Achar alguma coisa Só que primeiro Tem que pegar Aquele ferro ali Porque Lembrando Mais uma vez Deve ter uns bichando Cabuloso pra cá Então a gente tem que pegar O máximo de Minério Que a gente conseguir Pra cá Que é isso aqui Que é um Dark gem Beleza Deve fazer Uma parada cabulosa Então Conseguimos chegar ali Tá E Aparentemente Realmente não é Diamante Só que é Prosperity Ori Cara A gente tá A gente tá Mexendo isso aqui Lá na Warcraft Pra quem não Tá vendo A série E Isso aqui Talvez Vale mais Que diamante Então bora Aproveitar Pra poder Já pegar Aqui todos Esses Prosperity Ori Que a gente Consegui Aqui eu tenho Mais desse 21 Ori Agora a gente consegue Tá pegando ele Conseguiu mais uma conquista A gente tá conseguindo Bastante conquista Agora Então Deve fazer uma parada Legal também A gente não sabe Então bora Aproveitar Pra poder pegar Tudo aqui Então Ok Beleza Vai dar pra gente conseguir Já 8 dele A gente também tem 18 ferro A gente tem Conta barra Uma só Então Assim que a gente pegar Mais 5 minérios De ferro A gente consegue Já tá fazendo Uma armadura Que vai ajudar A gente bastante Bora aproveitar Pra poder comer Um pouquinho Mais de Ué A gente não consegue Comer a carne de peru Beleza Bora comer aqui A de bambi mesmo E também Pegar esse Outro ferrinho Que a gente conseguiu Já achar Opa Tem um pouquinho De carvão aqui Bom pra gente Poder não gastar Nossas madeiras Então Realmente acho Que é importante A gente pegar Todos os minérios Que a gente conseguiu Achar aqui no começo Cara Porque Não sabe o que é bom É tirando carvão Em ferro Que a gente tem Certeza que é bom Então bora aproveitar Poder já Pegar aqui tudo Aparentemente Tem ali um Chijou de pedra Hum Bora pra lá Que Provavelmente A gente não devia Ir lá agora Porque A gente tá sem armadura Nenhuma E tanto que a grande chance Dá ruim Porém Beleza Bora comer aqui Um pouquinho mais de carne Pra poder recuperar Nossa vida ao máximo Beleza Então Colocar aqui Nossa pontezinha Abrir E dedos cruzados Tá Aqui aparentemente É um spawner É spawner A gente consegue lidar Agora eu acho Que é onde Não Pera 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 Não é spawner Nenhum Isso aqui não Veio Dá pra ver Um escudo Também E eu vi Um arco encantado E que o nome Do bicho Que tem ali dentro É alguma coisa Das trevas Então Bom A gente vai entrar De qualquer jeito Porque Fazer aqui A aventura Só que Primeiro Vamos fazer Burrice Fazer a burrice Pelo menos Um pouquinho inteligente E cozinhar Aqui nosso ferro Pra poder fazer Uma armadura Pronto 24 A gente consegue Fazer agora Um full ferro E também Antes de entrar Eu acho que é bom A gente poder fazer Um escudo Também Porque Bom Aquele cara Tem um escudo Então é melhor Ele poder lutar De mano a mano Ok Temos agora Uma picareta Também Aliás Uma armadura Uma espada De ferro Então Um ferrinho aqui Então a gente vem Colocar aqui em cima E fazer um escudo Pra gente poder Tá enfrentando Aquele Bichano Que aparentemente É um esqueleto Com armadura Mão direita Abrir aqui Ok Pegar a espada E Mano ele tem muita vida Meu Deus Não Que bicho Mano Tá escudo 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 Ó Peraí Escudo A gente tá pegando fogo Ok Tá A gente aparentemente Tá defendido dele Ele é um Zoma Wolf of Life Eu não sei o que significa isso Porém Aparentemente É brabo Então Ok Não Tá Pegando fogo Bora Voltar aqui Ok Então a gente sabe Aparentemente Que ele bota fogo Na gente Cara E também Que ele é forte Pra caramba Então Acho que seria bom A gente poder tá fazendo Aqui um balde E caso ele bote fogo Na gente de novo A gente pode estar Tendo uma aguinha Pra poder Tentar apagar Então Bora subir ali em cima Rapidinho Só pra gente poder Pegar um pouco de Água Bom que tá perto de um rio Então prontinho Um balde com água Bora também aqui Comer um pouco mais de carne Nossa última inclusive A gente também tem esse Esse peru Só que a gente meio que Não sabe como comer ele ainda Então Beleza Pra cá Também com a vida quase cheia Isso dá aqui uma esperada a mais Colocar o escudo Esse negócio Beleza Então Dá um jeitinho De matar esse cara Que eu não sei Se é uma boa ideia De tentar ele agora Porém Tamo aqui Ok Bora tentar comer esse Ok Então Prontinho Que nem o bolo Beleza Inclusive Vou comer aqui a carne Pido negócio cheio Então Vai Espada Escudo Vamos defender dele Tá Ele tá ali Prontinho Com bastante vida Ó Batendo na gente A gente tem que fazer isso aqui Ó A gente consegue defender ele de boa Que é só flecha Então Deve ser a dano na gente A gente vai Crítico hit Mais um Tá A gente consegue dar duas porradas Ó Uma Duas Não Tá Segura É A gente vai ter que ser assim Quando a gente ficar assim Ele não consegue dar dano na gente Beleza 49 de vida já Aparentemente O bicho teleportou Então Ok Vamos ver o que tem aqui Tem uma recall potion A gente consegue voltar pro spawn Bem legal Poção de Teleportar isso pra outros jogadores A gente também pode estar pegando Um pouco de cobre Isso aqui Origens da escuridão A gente consegue Por Alimentar uma Mação Ok Não faz nada É o que faz Porém aparentemente Parece ser legal Tem um pouco de linde Pra fazer um arco Uma vara de pesca Massa dourada E aqui a gente consegue ver O que tem mais coisa Tem essa Cifra Se ele não faz Cara Se ele souber que esse negocinho aqui faz Por favor Comenta aí embaixo Que não vai me dar Esse negocinho Tem uma Léxica do Botânia Mais poçãozinha Pra gente poder ir pro spawn Ouro Sangue Condensado Vamos fingir que a gente não viu isso aqui Pólvora também E um pouquinho de pão Que sempre bom Conseguir o mais de comida possível É Eu acho que isso aqui tinha Só bota aqui Que esse sangue condensado faz A gente pode Colocar ele em qualquer máquina Pra conseguir sangue extra Ah Negócio da hora Então bora aqui pegar pra gente Talvez conseguir uns pontinhos Até depois Tem algum disso aqui Aqui Não Beleza Então a gente pode agora Tá Continuando explorar a caverna A gente consegue achar mais coisa A gente pode já pegar Nossas coisas Então Eu até queria explorar um pouco Mais essa caverna agora Galera Só que eu acho que não vai dar Porque a gente meio que A gente tá sem espaço de inventário Então acho que a gente tem que tá fazendo Uma casinha Pelo menos temporada pra gente Pra gente poder Guardar essas pradas né Pra jogar com essa espada de pedra fora O Itatamento tá ficando de noite Então realmente acho que o próximo passo nosso Vai ser Montar um Cafofim temporada pra gente E eu consegui achar esse lugar aqui Que é muito bonito cara A gente tá aqui Bem numa Morrinha aqui Perto da nossa floresta Que é bem bonita Na caverna polarata A gente consegue voltar Poder pegar um pouco mais de minério Sempre que a gente quiser E também Tem essa vista aqui Que é Da hora pra caramba Então a gente pode montar Nossa casinha Temporada pra cá Bora só começar Aqui planando um pouquinho Esse terreno Porque ele tá Bem curvo por enquanto E aparentemente Ele conseguiu aqui A idade do Andesito Então Ok A gente tá na idade da pedra Ele tá um pouquinho mais avançado Que a gente Só que A gente vai alcançar ainda cara A gente tem que dar uma Fazer um progresso aqui Nos nossos itens por enquanto Ó Tá um pouco mais plano agora Só a gente tirar esses matos aqui E acho que a gente já pode começar A montar nossa casinha Que vai ter que ser feita Realmente de madeira Que é o que a gente mais tem por enquanto Talvez eu vou lá pegar um pouco mais de pedra Pra poder fazer o chão Só que Começar aqui o básico por madeira Então A gente pode colocar aqui duas Tá Três de espaço Um, dois, três Vou fazer aquela casinha Cubículo de madeira clássico Porque a gente tem realmente Bem pouca coisa agora E a gente precisa de um lugar Pra poder fazer o nosso estoque Pra poder voltar a pegar mais recursos Tá Tem um zumbizão pra cá Pronto Chablau Chablau Beleza Morreu Então Vou terminar aqui Aquela casinha Padrãozão de comer survival Que por questões de design e arquitetura Porque pra quem não sabe Eu estudei em Oxford Durante seis anos Novas técnicas de arquitetura Lá dos Da Inglaterra Eu vou aqui fazer a nossa casa Com duas cores Tá Que Não é porque a gente não tem material Pra poder fazer de uma cor só Porque é uma Uma arquitetura Que eu aprendi em Oxford Pode confiar Tem até um caracol Aqui perto da casa Ok A gente tem que dar um item isso aqui Opa Passou aqui mais ou menos uma meia hora Na verdade 33 minutos cara Só que valeu muito a pena Porque a gente saiu daquele car fofinho Pra ter uma casa agora Que Um car fofinho Aconchegante cara Então 3, 2, 1 E essa nossa casinha temporária Até aqui mais ou menos Feita no estilo Mais de castelo realmente né Castelinho bem pequeno Aqueles castelinhos de areia de praia E também Tem uma torrezinha ali Um segundo andar pra cá E também essa Entradinha a mais Bem pra ser realmente um castelinho Então a gente consegue Tá entrando pra cá O chão é da madeira Da floresta Pra poder ficar um pouco mais temático Daqui A porta também Tem um espaço Até aqui bem grande Pode ser que bastante coisa Eu pensei a gente poder fazer Nessa torre cara Como se fosse Uma entradinha pra nossa mina Tipo A gente pode botar uma escadinha Lá pra baixo Fazer a entrada de uma mina pra cá E Aqui A gente tem uma crafting table Duas cenárias de ferro Que é bem de boa De fazer realmente Eu fiz ali que Só pra poder ajudar A cozinhar as pedras Que aqui ó A era um fã Ela é bem de boa Só pegar aqui uma fornalha Contornar com ferro Bem tranquilo De poder fazer Já aproveitei pra fazer duas Inclusive acabou com o nosso cavão Cara Tive que pegar um pouco mais De cavão vegetal Aqui no segundo andar Vai ser nosso estoque A gente tem aqui Três bols duplos Por enquanto Esse aqui tá cheio Aliás Esse aqui tá cheio Bora até apertar aqui Pra poder organizar Beleza Bem melhor Também tem esse aqui Que tá vazio Então a gente tem agora Bastante Bastante estoque E também A gente pode vir pra cá Que tem duas tochinhas Pra gente poder ver Como é que tá Todo o nosso Nosso minizinho reino Por enquanto Inclusive Achei que é um lugar Realmente bem da hora Galera Pra cá tem um mar Ali tem umas montanhazinhas Umas ilhas pra cá Uma floresta Que tem uma madeira Bem bonitinha E também A gente tá no morrinho Achei que é um lugar Bem da hora A gente pode fazer Nossa futura Casa fixa Depois pra cá Só que por enquanto A gente tem o nosso Cafofim temporário Que É bem melhor Que o primeiro Que a gente fez agora Pra finalizar o vídeo Com chai de ouro A gente pode estar Vindo aqui Fazendo primeiro Uma vara de pesca Pra poder conseguir Um pouco de comida Porque esses peixes Que eu tenho agora Eu tive que matar na mão Então a gente agora Tá um pouquinho mais De uma vara de pesca Vai ajudar bastante E também é claro Um arquinho Pra gente poder estar Enfrentando os bichanos Que são cabulosos Aqui da série Então pronto Temos já um Full ferro Menos o machado O machado quebrou Full ferro Uma armadura de ferro Inteira Uma vara de peças Para poder conseguir Um coach Kumi Também XP E mais importante Um belo arquinho Bom Eu adoraria terminar O vídeo ali fora Só que Tá de noite E digamos que Por motivos de segurança Eu acho melhor Ficar aqui dentro mesmo Então Espero muito que você gostasse Esse vídeo Se você curtiu Lembrando que é importante De mais de mais Ascrime Eu acho que o nosso sininho Porque o episódio 1 Agora Acabou de começar a série Pra você poder acompanhar Desde o começo Até o fim Muito importante É assim no canal Com o sininho ativado E também cara Já comenta aí embaixo Qual mostra que a gente foca Porque são 114 páginas E tem muito, muito item A gente pode fazer aqui Várias e várias paradas Inclusive tem aqui Uma ferramenta Que é um IOT A gente pode Ah, a gente pode fazer Basicamente tudo Isso aqui Uma picareta Machado e pajuta Enfim Tem muita moda de cara Vou colocar nas inscrições Todas que tem Você pode comentar Qual você quer que a gente foca No começo Então Se inscreve no canal E ativado no sininho Valeu, falou Te vejo em um próximo vídeo E Foi Eu ia falar que na parte esquerda Da tela Esse cantinho Deixar o episódio Passar aqui da série Só que isso aqui é um Então Aqui Vou deixar um vídeo bem bacana Pra você passar lá também Valeu, falou Agora sim Fui Tchau Tchau